A oração sempre em nossa casa e hoje comemoramos mais de 2.700 vídeos do canal Vida de Campo na prática nesses três anos mostrando a nossa vida pra você, mostrando nossas alegrias, nossas angústias, nossos sonhos e o que realizamos. São três anos de desafios com o canal e de desafios da nossa vida na montanha. Já chega tacando o like, que o vídeo vai ser maravilhoso, eu posso garantir pra vocês. É, pegando ovo nos lindos da galinha, é, vivendo nas montanhas cercado com picos de até 4.200 metros, o gato contrasta com as flores e eu vou pedir uma coisa pra cada um de vocês. Entre aí abaixo, no descritivo do vídeo e no primeiro comentário, no link da Amazon. Agora vocês comprando qualquer coisa na Amazon pelo nosso link. Desde peça pra carro, até peça pro seu jardim, produto de limpeza, até pasta de dente, arroz, frutas secas. Tudo que você comprar, uma geladeira, uma TV, a gente é comissionado. E isso é muito legal, porque isso sim vai projetar o canal de uma maneira sem fim. Mas pra isso você deve pensar, quando for comprar alguma coisa, compre pelo nosso link na Amazon. Além de comprar da melhor e mais garantida loja do mundo, que é a Amazon, você está comissionando aí a família Vida de Campo na prática. Troca Justa! A gente é apaixonado por fazer vídeos para vocês. Vem com a gente! A gente é apaixonado por fazer vídeos para você. E que você está no céu, que você está na internet, a gente é o que você está no céu. A gente que está no céu, que você está no céu, por toda minha comida, por minha família. Santificado seja teu nome. E graças por minha família, graças por a saúde da minha família. Amém. Graças Senhor por mamá, por papá, por Jair, que estão aqui, por mamá Cristi, que estão em Perú, por tia de Rita e Anely, que estão em Brasil, em Portugal, e por Alejandro e Arteiro, que estão em Brasil. Amém. Amém. Podem comer. Agora eles estão tomando café da manhã, e depois eles vão para a escola. Obrigada. Beijos. 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 Tchau mamita. Vamos com Deus. Tchau. Que lhes vá bem, meus filhos. Vais, meus amores. Ok, esse canal. 4, ok? 4 Não demoren Você está linda, Alexia Papá, você está linda 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5 Que lhe vai bem, meus amores A criançada já foi para a escola Começando a semana Aqui no sitio Aguas Calientes Segunda-feira Agora, hoje chegou a Maria e a Andreina aqui em casa Andreina está me ajudando a trazer uns cachos de banana Olha só, cachos de banana Para colocar nessa panela E essa panela está assim virada Porque eu ontem vi toda a comida para porca E a panela ficou assim Alexia, a ver, mamãe Alexia e eu vamos buscar os ovos que a gente encontrou ontem O sea, encontramos a galina ontem Mas não pegamos os ovos Porque ela foi colocar os ovos lá Toda a gente não pegou os ovos Que foi, porquinha? Que foi? Que foi? Por isso vamos pegar os ovos Olha que maravilha, pessoal Olha que lindeza que está Que está esse pé de amoras Olha, amoras, como estão? Não, meu amor, elas têm que estar bem vermelhas, minha filha Faltam uns dias Eu acho que uns 15 dias ao máximo Já dá para você pegar, sim? Sim, eu também pego uma Ajá, mas quando estão prontas De um bom dia para os amigos do canal Bom dia Bom dia Bom dia E isso? Comendo a arepa, piña Te gusta? Allá está outra Como? Allá está outra arepa Allá tem outra arepa Para você, sozinha Sim Ai, meus rulos mais lindos Minha princesinha Como foi a noite de você? Bem Mira, onde você ficou dormida ontem Brincando com as crianças? Não, carinho Carinho Ah, você ficou dormida lá Deve que colocar você na cama Com sua irmã Sim, sim, sim Sim, sim, sim Aqui vou Aqui vou Aqui vou Aqui vou Te estou ganando Vamos, vamos, vamos Te vou alcançar Te vou alcançar Te vou alcançar Não fica em casa Para todo lugar que eu vou Ela quer ir também Ah, não Ah, não Novamente Essa árvore é minha Minha, minha, minha De quem, então? De quem? Minha Ai, princesinha E minha Mãe Ai, a mais linda Vamos ver Vamos ver Vamos ver que vacas estão lá Eu vou tomar Vou buscar os ovos Para o café da manhã Da Da Maria Da Andreina E da Ale E E E já Vou servir o café da manhã Para ele E Subo A dañar a vaca amareada Si Si Alguém te tira todos os dias A becerra Para mañá Para ele Para pastar Primero que alguém te faz Para mañá E isso aí Colocar a becerra No pasto Así ela não fica Dentro da casa Se ela fica aqui afuera Comendo Tranquilamente Que foi Minha Que foi E aqui Estamos chegando No potreiro E vamos ver Quem está por aqui A vaca Estrela Oi Estrela Eu vou passar Vou passar Buscar os ovos Si Siga para Alex Allá Mami Siga Por aí Payametas No tem No tem Ningún animal Por aqui Somente Estrela Outro está Lá por cima Por aqui Por aqui Pesso Siga Siga Mami Siga Ve Siga Mami La vaca No viene Para acá Eu não sei Eu não sei Se é É É É Aqui Déjenme ver É É Aqui Ai Somente Tem dois ovos Eu achei que Tinha mais Mami Dois ovos Mes Está difícil Mami Para pegar Aí Pode elevar Se quer Siga Você vai comer Esse Con arepa Si A gente Ontem Ofereceu Para as Pessoas Doce De abóbora Con coco Eles gostaram Muito A visita De ontem Era A Mayda Sinair A filha Da A filha Da A irmã Sinair Que chegou Ela estava Morando Na cidade Noutro Noutro país Noutro país Ela chegou E E Vinieron Para as Aguas Quentes E Já nos Visitaron O pessoal Siempre Que vem Para as Aguas Quentes Visita Gente Noutro Vieron Nos Visitaron Noutro Ofereceu Pan Para Eles Ofereceu Pan Doce De De abóbora Con coco E Eu ainda Não mostrei Para vocês Como ficou Ficou Uma delícia Gente Amor E Eles gostaram Muito Também Bom Era A filha Da O Senhora Ofelia Que é Esposa Do Senhor Simón Filha Do Senhor Simón Também A Medina Que Chegou Estava Ela Estava Con Porque a gente passa por lá e eles sempre oferecem algo para a gente. Está hoje segunda-feira, começando a semana. A gente acho que vamos sair nesta semana para Cajaceca. Estamos esperando receber e já saímos com as crianças. Alexia, que você vai fazer em Cajaceca? Que vai comer ela? Um sorvete, um helado. Ai, 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 ai. O partiu? Vamos. Ai, 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 le beso bem, le beso bem para não caer. Olha, sou aí. O tigrado. E ai, as margaritas, marroquinhas. Olá. 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 Que lindo. Que bom, lindo. Olha. Amor, está pronta a arepinha. Já verei. Ficou como eu gosto. Um pouquinho queimadinho. Um pouquinho. Totalmente queimada seria. Totalmente. Deixei ele fazendo essa... Asando essa arepa para ir buscar o ovo. E ele deixou queimar. Um pouquinho queimadinho. Um pouquinho queimadinho. Meio bebo. Meio bebo. Fui para ir para ir pensando queimadinho bastante ovo eimadinho nada mais. Esse é meio bebo. Olha, sou. Que delícia que ficou, pessoal. Mmm. Ficou gostoso demais. Oh. Mmm. Muito bom, pessoal. Ficou. Uma delícia. Que foi, meu amor? Que foi, minha princesa almoça? Que foi, minha linda? Não, minha linda não é como está bom. Não. Vamos. E a minha linda. Aqui pensamos que plantamos uns... uns chuchus grandes. Falta aí um. Sim. Trega uma de aquelas, Alexia, para eu mostrar aqui. Trega essa, meu amor. Essa. Essa. Que aqui tem um chuchu, ele é maior, ele é bem grande. E já está começando a retoñar. Este aqui é o que vamos a plantar aqui. Então... Quanto? Não, tenham lá, que Maria, ahorita eles vão... Sem ver. E colocam a terra preta. Com esterco de vaca também. Este é o vaca de vaca. Sim, mas cuidado, ele dá... Não o toque aí, mamãe. Aí não, aí não. Se... Se... Se não toque aí. Desa. Está roto. 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 Aqui está, aqui está E outro Não me viu O Jordan Ele passa e não me viu E não me deu tempo Deve vir, Jorge e Sebastião Lá, 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 Lá Não se deu tempo Vem, mamá Ai, está descalço Ai, mamá Nós não ficamos jogando por lá Porque a Georgia é a minha dona, eu sou a... Ai, Georgia... Ai, Georgia, madre gringo, pegou E eu te acordei E eu te acordei Não, Tatea, não se tirei assim Passei, gringo, salto Nome, vai se esconde de novo Não Mami E quando estábamos... Ai, mamá E quando estábamos... Estava dando flores E quando eu pedi a Sebastián que me lo arreglara Me lo arreglou, pero... Le havia quedado, le havia quedado como uma vaca Como um sangue de vaca Como um sangue de vaca Como a estrella, os dois le haviam quedado Como a estrella É que há que apretáselo mais, Georgia Estava escondido no lugar no lugar Antes de tomar banho Mira, mamá Mira Más Más Assim, mira, mira, mira Viste E aqui a Andreina Minha princesa hermosa Que está fazendo minha princesa? Recolhendo... Tomates 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 para o almoço E aqui E aqui outro mais Listo Listo Acho que isso é aí Ya hace rato recogí muito, verdade? Si, isso que você tem aí Perfeito, menina E aqui E aqui Ya, porque outros estão muito verdes Estos estão muito verdes Estos estão perfectos Este está verde No, esse sim, está bom Gente está pegando Eses tomateinhos Todos os dias estamos pegando tomates No, Georgia E são uma delícia Gente gosta muito Eu vou fazer assim para estripar Não, isso não vou estripar Vou cortar em pedacitos Sim São uma delícia Agora sim, já fazia falta chuva pessoal Querida, para estripe? Sim Querida, para estripe? Querida, para estripe? Sim Querida, para estripe? Sim Sim E aqui, para estripe? Sim E aqui, para estripe? Sim E aqui, para estripe? 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 Teve uma chuva, mas durou uns 20 minutos o máximo. Foi forte, mas não durou muito tempo. Mas já deu para acalmar um pouco o pó, que tinha muita poeira nos caminhos, em todos os lados. E agora já calma um pouco o pó. Já fazia falta uma chuva, só que foi pouco tempo. Aí os patos felizes, se divertindo. O lago está assim por causa da chuva. Pessoal, eu quero agradecer as pessoas que já compraram na loja virtual. Lembrem que nós temos uma loja virtual no Amazon. Então a gente sempre coloca o link aqui no primeiro comentário. Aqui embaixo no primeiro comentário está o comentário fixado. Aí tem o link do Amazon, que é uma loja virtual onde tem produtos domésticos, tudo o que você busque. Tem eletrônicos, brinquedos para as crianças. Tem cremes para o corpo, para tudo, para a pele. Tem cremes para insectos. Como aqui que a gente usa ovo, um creme muito bom. Que é ovo para toda a família. E a gente usa muito aqui. Por causa dos bichinhos, né? Dos mosquinhos pólvora. Então a gente usa aqui. E isso tem no Amazon, tem tudo, né? Então a gente recomenda para vocês comprar no Amazon na loja virtual. A gente sempre deixa o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. É bem importante se vocês conseguirem comprar no Amazon. É muito bom. E a gente recebe uma recompensa, né? Recebe recompensa, né? Por cada compra que vocês fizerem ao clicar no link Amazon e comprar nessa loja virtual. A gente recebe recompensa por isso. E ajuda muito a família Vida de Campo na Práctica. O canal Vida de Campo na Práctica para cada dia melhorar. Está recomendado para vocês a loja virtual do Amazon. Pessoal, a chuva não durou muito tempo. Mas já deu para acalmar um pouco o pó. Graças a Deus. E aqui finalizamos mais um capítulo da novela da vida real. Beijo no coração de vocês e nos vemos amanhã no próximo vídeo. Boa noite e uma boa semana. Vem aqui, Alexia. Dane um chão para os amigos do canal. Eu já não tenho outra vez. Chão. Diga, chão, chão. Um beijo, um beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Chão, chão pessoal. Um beijo no coração de vocês e tudo de bom. Um grande abraço e uma boa semana. Eu tenho uma bolsa e chão. Ah, vocês têm uma mochila. Diga, chão, chão pessoal. Chão, chão. Chão. E ven. Ven. Coelhente. Chão, chão. Chão, chão. Chão, chão. Vamos lá.